Já tá aí zero grau, é? Foi isso mesmo que marcou o termômetro naquela cidade, outras também, sentindo friozinho de volta, não foi isso, Michael Leão? Luciana, me conta uma coisa, aqui em Goiânia hoje foi difícil tomar banho cedo? Fiquei sabendo que teve alguém que queimou o chuveiro, não é isso? Gente, mas as informações correm rápido aqui. Se aqui fez frio, imagina na região sul do estado, lá em Jatai, marcou 0,2 graus. Eu não tenho nem noção do que é isso, eu sou uma pessoa que gosta de frio, mas depois que eu conheci essas últimas frentes frias que passaram aqui pelo estado, eu comecei a voltar a gostar de calor. Foi exatamente isso, temperaturas baixíssimas, não só em Jatai, como em boa parte do estado. Isso é resultado de uma frente fria polar que tá chegando aqui em Goiás, mas infelizmente ela tá chegando, mas já tá indo embora. Eu separei aqui também algumas outras regiões, Rio Verde, que fica no sudoeste de Goiânia, a mínima lá foi de 4,7 graus e de 6,2 em Bom Jesus. Frio, frio, frio. O André Amorim, que é o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hídricas aqui de Goiás, preparou um vídeo explicando pra gente como que essa frente fria chegou e até quando ela deve ficar. Pra quem gosta de calor, a notícia é boa que ela já tá indo embora, vamos ver? Temperaturas nessa terça-feira despencaram na região centro-sul do estado de Goiás. Tivemos 0,2 graus em Jatai, Rio Verde 4,7, aqui em Goiânia entre 9 e 12 graus de temperatura mínima. E por enquanto, essas temperaturas permanecem baixa. A partir de quarta-feira, gradativamente, essa massa de ar polar começa a perder um pouco a intensidade. Mas ainda assim, teremos temperaturas baixas pela manhã e no final da tarde. Fica a nossa dica para as questões da umidade relativa do ar, que é importante porque esse ar frio e seco, ela acaba forçando a umidade relativa do ar mínima no período da tarde ficar bastante baixa. O André fez o alerta aí pra gente justamente em relação a essa questão da umidade do ar. Por mais que a gente pense que tá frio, não tá sofrendo com aquele calorão, é justamente por conta dessa umidade que as temperaturas oscilam tanto. De manhã faz frio, a gente sai praticamente igual a cebola, né, Luciana? Com um monte de blusa e sai tirando as camadas ao longo do dia. Então, ó, se prepara, se protege, toma bastante água, porque apesar de o dia tá começando fresco, a umidade, ela tá em alerta, viu? Pois é, além da baixa umidade, essa oscilação também, né? A temperatura bem amena no início da manhã e depois sobe bruscamente à tarde, aí as doenças alérgicas também aparecem. Fica o alerta em ingerir bastante líquido, hidratar as narinas com soro fisiológico e vamos que vamos. Obrigada, Maicon. Daqui a pouquinho você volta. Obrigada, Maicon. Daqui a pouquinho você volta.